Seja bem-vindo ao curso inglês básico aula 5, inscreva-se no canal, ative-se de notificação, compartilhe o vídeo também, comente. Hoje você vai aprender tudo sobre como usar o NG em inglês da forma correta. Let's go! Como usar o NG da forma correta? Indica uma ação contínua. Está acontecendo agora. O NG também indica um futuro próximo, muito utilizado pelos nativos. Vamos entender a estrutura primeiro. Você viu aqui no canal as pessoas em inglês. I, you, we, he, she, it, you, we, they. Viu também o verbo to be? Tem um vídeo só sobre o verbo to be aqui, do nosso curso gratuito online de inglês aqui. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Verbo mais o ING. Você viu também como joga os verbos no vídeo aqui e agora vai ver como fazer um verbo contínuo aqui, uma ação contínua. Apenas acrescenta o ING para indicar a ação contínua. I am watching. You are playing. He is having. She is working. It is dancing. You are making. We are taking. They are looking. They are looking. Bem simples. Agora vou explicar as regras para vocês para colocar certinho todos os verbos do ING da forma correta. Fique atento às regras do ING. Verbos terminados com a letra E perdem o E e adicionam o ING. Todos os verbos terminados com a letra E. Então vamos lá. Vou mostrar os principais verbos aqui através dos exemplos. Have, que é o verbo ter. Having. Tendo. Dance. Dancing. Dançando. Make, que é fazer. Making. Take, que é levar. Taking. Levando. Vamos à segunda regra agora. Verbos que terminam com sílabas tônicas. Que tem consoante, vogal, consoante. Vou mostrar os verbos aqui. Fique bem tranquilo. É bem fácil entender essa parte. Dobra a última letra e acrescenta o ING. Vou mostrar os principais verbos aqui. Para você que tem dúvidas sobre sílabas tônicas. Tudo mostrar os principais verbos que se aplicam a essa regra aqui. Então vamos lá. Set. Seria meio que definir. Setting. Get. Muito utilizado no inglês esse verbo aqui. Getting. Prefer. Preferring. Repare que dobrou a letra ali e colocou o ING. Tem uma sílaba tônica e tem uma consoante, vogal ou consoante. Ficou bem fácil você entender isso agora com o exemplo e com as cores aqui que eu mostrei para vocês, pessoal. Vamos à terceira regra agora. Verbos terminados em IE. Tira o IE e você vai colocar um Y. Acrescentamos um Y mais o ING para indicar a ação contínua. Então vamos lá. Lying. Mentindo. Die. Morrendo. Dying. Bem fácil. Agora veja alguns exemplos. No gerúndio aqui com o ING, a ação contínua. I am eating a egg. Eu estou comendo um ovo. You are working hard. Hard. Você está trabalhando duro. Você está trabalhando dificilmente. Trabalhe o ardo. He is studying. Now. Ele está estudando agora. She is playing piano. Ele está tocando piano. It is getting better. Está ficando melhor. You are lying about it. Você está mentindo sobre isso. We are dancing. Nós estamos dançando. They are watching TV. Eles estão assistindo TV. Como fazer perguntas? É muito fácil. Basta você inverter o pronome pelo verbo to be. Sem trocar, na verdade, o pronome pelo verbo to be. Vamos lá. Are you studying? Você está estudando? Are you studying English? Você está estudando inglês? Veja que trocou o you pelo are ali. Is he playing soccer? Outro exemplo aqui. Ele está jogando futebol? Are they watching TV? Eles estão assistindo televisão? O ING também é utilizado com o futuro próximo. Os nativos utilizam muito nos Estados Unidos. I am playing soccer tonight. Estou jogando futebol hoje à noite. É um futuro bem próximo. She is cooking a dinner. Ela está cozinhando. Ela está fazendo a janta hoje à noite. She is cooking a dinner tonight. Ela está cozinhando a janta hoje à noite. Ela vai fazer isso em um futuro bem próximo. Esse é um muito utilizado pelos nativos em inglês. Na descrição do vídeo tem um curso grátis em inglês. Compartilhe. Comente no vídeo também. Inscreva-se no canal. Me siga no Instagram. Henrique na América. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fique com Deus. E até mais. Tchau.